Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os melhores Androids, né, celulares com Android do ano. Os que passaram ou não pelas minhas mãos para teste, mas que eu considero excelentes compras pelo que eu pude ver tanto nos meus testes quanto de vários colegas por aí. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, essa é a minha lista, eu estou usando essa ferramenta para mostrar algumas especificações técnicas e preços para poder situar um pouco vocês. Então aqui tem aparelho para todo gosto, lembrando que eu estou falando de Android top de linha, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar do Galaxy Z Fold 4, é um dos mais caros aqui e realmente me fez assim gostar, o que me fez gostar bastante dele, as especificações gerais, a tela deste tamanho, dá para ver as telas uma ao lado da outra aqui nas imagens, realmente é uma tela gigante, daqui a pouco eu mostro com o aparelho aqui com mais detalhes, mas aumenta muito a produtividade, tá? Nós temos todas as especificações, 5G, nós temos um Snapdragon 8 Plus, geração 1, que é superior ao processador encontrado no S22 Ultra e no Edge 30 Pro, que daqui a pouco eu falo por que ele está na lista. Adreno de todo mundo aqui é igual, somente no Asus, que é uma história diferente que eu já vou falar, todo mundo com 12 de memória RAM, armazenamento existe, opções até 1TB aqui, no caso do Z Fold 4 ou 512 no Ultra, tá? Mas 256 para mim já supri bem, né? As telas aqui realmente tem um tamanho bem grande, né? E é uma tela Dynamic AMOLED, de 120 Hz, é assim uma senhora a tela, e ainda tem um display externo. As câmeras melhoraram bastante com 50, 12 e 10 megapixels, e comparado com o modelo do ano passado, eu fiquei bem mais satisfeito com as fotos que eu consegui tirar com este celular. Nem tão satisfeito quanto do S22 Ultra, mas aqui a história é diferente. Aqui eu tenho uma lente de 100, uma das câmeras com 108 megapixels, mas também tem o que mais me chama a atenção, um zoom óptico de 10 vezes em uma das lentes que eu uso muito, principalmente em viagens, tá? Câmera frontal também faz bonito, né? Tanto no Edge 30 Pro com 60 megapixels, quanto no Galaxy S22 Ultra, então aqui nós ficamos com 4 e 10, a de 4 é a interna, realmente é bem fraquinha, é bem abaixo. Não grava em 8K, mas ok, o foco do Z Fold não é esse. E por fim, aqui nós temos toda a compatibilidade com Wi-Fi, mas um ponto um pouquinho negativo, a bateria que carrega esse aparelho com uma tela desse tamanho é a menor de todas, com 4.400 mAh, que é menos até do que os 5.000, que eu já estou acostumado aqui no meu Galaxy S21 Ultra, que é o do ano passado, eu continuo indo mais longe do que eu vou no Z Fold. Mas o Z Fold, na minha opinião, ganha em produtividade. O Galaxy S22 Ultra, ele ganha por conta do preço, quando comparado com o Z Fold, obviamente, né? E ganha nas câmeras, no zoom ótico de 10, né? Tanto no zoom ótico de 10 vezes, quanto na própria câmera principal de 108 megapixels. E também temos um modo macro muito, muito competente nesse celular. Então, aqui no S22 Ultra, eu considero que é o melhor pacote para quem precisa gravar fotos e vídeos, para quem é um pouco mais desastrado, que pode acabar derrubando o celular, porque é uma peça única, a chance de dar um PT é muito maior no Z Fold 4, para quem é um pouco desastrado, então pode acontecer. E, assim, a canetinha vem junto do aparelho. Aqui eu tenho que comprar um acessório à parte para ter a canetinha nas mãos. Então, o Galaxy S22 Ultra, para mim, é, assim, ter um melhor equilíbrio entre todos os aparelhos, mas, por conta, é aquela história, você busca produtividade, é trabalho, é escritório, é desenho, é uma edição de vídeo com uma tela maior, é o Z Fold que manda, não tem jeito. Até a experiência de game, eu gostei bastante do Z Fold, tá? Agora, você que é um aparelho mais robusto, mas que também te entregue essa facilidade toda de edição com a canetinha, e o mais importante, com a canetinha dentro do aparelho, e por um preço menor, vá de S22 Ultra. Então, veja que não tem resposta certa aqui. Depende do perfil de cada um, não depende do aparelho, tá? Não tem resposta certa. Mas, aqui, considerando o preço mais baixo, considerando a canetinha embutida, e o conjunto de câmeras, aqui, e o aparelho mais resistente, por ser uma peça única, que dá até a possibilidade de colocar uma película de hidrogel aqui, eu iria no Galaxy S22 Ultra. Agora, se não for o caso, se é produtividade mesmo pura, aí o Galaxy Z Fold 4 é a melhor opção do mercado. Bom, continuando, por que que o Motorola Edge 30 Pro entra na lista e não o Ultra? Aqui, gente, eu considero a minha versão custo-benefício. Veja que nós saímos de um preço de quase 6 mil reais, praticamente 6 mil reais, do S22 Ultra, e reduzimos aqui o valor da conta para 3.400 reais. É muita, muita grana, é muita diferença, né, gente? Não dá para falar que não é. E aqui, aonde que eu acho legal, né, onde que eu acho que esse ponto é perfeito, até deixei um ao lado do outro, dá para ver que o processador é o mesmo, a GPU é a mesma, mesma quantidade de RAM. Aqui, memória máxima, nós temos duas versões, e hoje, disponível para compra, somente a de 2.5B, então empata aqui também. A tela praticamente do mesmo tamanho, com certeza que tem uma perda de resolução, porque é mais barato, né, gente? É bem mais barato, o dinheiro tem que sair de algum lugar, tá? Então, você tem menos resolução, menos densidade de pixel, normal, né, por conta disso, mas também temos uma tela P-OLED, né? Não é uma Dynamic AMOLED e tal, mas é uma P-OLED, é uma boa tela, não é uma tela ruim, longe disso. É uma tela de 144 Hz, também muito rápida, muito boa para jogo, tá? Com mais de 16 milhões de cores, mas perde aqui no Gorilla Glass, não tem o Victus ou Victus Plus, tem o Gorilla Glass 3, mas que já é uma grande coisa, já ajuda bastante. Temos também a perda aqui da câmera, né, de 108 megapixels, tem uma principal de 50, mas também temos a perda de um zoom ótico de 10 vezes, não tem zoom ótico aqui, tá? Então, é uma câmera um pouco inferior, mas também tem modo macro, para quem gosta, é uma adição bem interessante. Aqui, câmera frontal, apesar de ser de 60 megapixels contra 40, eu ainda prefiro um pouquinho a câmera do Galaxy S22 Ultra, mas pensa no preço, pensando no preço, pô, tá legal, não tá ruim, tá? Grava em 8K, temos também a câmera frontal gravando em 4K também, e de resto, ele tem configurações muito semelhantes, e ainda uma bateria de 4.800 mAh, só que com uma diferença, vem com carregador rápido, que carrega até meu notebook dentro da caixa, tá? Então, esse aqui, esse Motorola 30 Edge, para mim, é um custo-benefício muito legal, muito interessante, e está entre os aparelhos mais legais do ano, na minha opinião, tá? E para fechar, Asus ROG Phone 6D Ultimate, o maior preço, eu, sinceramente, acho que eu não tenho bala para isso, não sei se eu compraria, é muito dinheiro mesmo, é um dos aparelhos mais pesados também, tá? quase o preço do Z Fold, o que que tem de interessante aqui? Também compatível com a 5G, o processador é que muda, né? O processador aqui é um Dimensity 9000, da MediaTek, nunca testei, não sei dizer o quanto ele é bom, mas eu já vi alguns testes, ele é um processador muito rápido, muito competente. 16 de RAM, 512 de armazenamento interno, 6.78, também é uma das maiores... A tela é equivalente a dos outros modelos, né? Também é bem grande, é uma tela Full HD, não é uma tela com maior resolução como o do S22 Ultra, AMOLED e 165 Hz, é uma tela com uma taxa de FPS muito rápida, tá? Muito ágil. Vem com Gorilla Glass Victus e vem com um segundo display pequenininho ali do lado de fora. com relação às câmeras, ele fica muito equivalente ali ao Edge 30 Pro, só que o Edge 30 Pro, ele tem duas câmeras de 50 megapixels, aqui você tem 50, 13 e 5, então o Motorola, ainda nesse quesito, acaba sendo um pouco melhor, tá? Estabilização aqui ele perde, tem estabilização digital, nesse preço eu não acho que deveria acontecer isso, mas o foco dele não é esse, câmera frontal também, ele só ganha da câmera frontal interna do Z Fold 4, que é ali uma câmera quebra galho, resolução da gravação de vídeo chega em 8K, mas na câmera frontal somente Full HD, é uma tristeza isso, né? Mas a bateria, nós temos a maior do mercado, uma bateria de 6.000 mAh, então é um aparelho muito interessante, mas também muito caro, mas é para um nicho, é nicho de gamer, tá? Então, o que que sobra nessa lista aqui, na minha opinião? É o Z Fold 4, para quem quer produtividade no escritório, o Galaxy S22 Ultra, para quem quer um aparelho que você sai na rua mais tranquilo, que você pode ir para uma piscina com ele se quiser, mais durável, mais resistente, com melhores câmeras, aí o S22 Ultra, para mim, é a melhor opção do mercado. E o Edge 30 Pro é o melhor custo-benefício, tá? Então, você não vai ter as cinco atualizações que você tem aqui, quatro de sistema e uma de segurança, você vai ter menos aqui, se eu me falo em memória, são duas, depois me corrijam se eu estiver errado, mas que eu me lembre, são duas atualizações, mas você ganha em muita coisa interessante e paga praticamente a metade do preço. Bom, pessoal, então aqui só faltou o S22 Ultra e, obviamente, o Asus, que nem chegou para teste, né? Não sei se vai chegar. Mas aqui, dá para ver muito bem, né? Os dois aparelhos, primeiro lugar, eu acho o Z Fold um aparelho extremamente completo e me agradou bastante por conta, principalmente, da utilização com esse acessório aqui, com a canetinha. Então, realmente, é diferente. Quem é fã da linha Note sabe do que eu estou falando. É muito agradável. Você, primeiro, não fica marcando a tela com o digital. Segundo, você consegue fazer uma edição de vídeo, você consegue fazer um trabalho mais ali, fino, de uma maneira muito mais interessante do que com os dedos. Então, realmente, é um aparelho completo. É um aparelho que, para desenho, para anotações, para escrita, não tem nada parecido. Agora, obviamente, para você sair com esse aparelho na rua, eu acho que você, muitas vezes, acaba ficando mais limitado a essa tela externa, tá? Isso não tem muito como escapar. Você acaba trabalhando sempre com ele fechado. Ele fica mais gorducho. é um pouco, pesado no bolso, mas não é aquela coisa que atrapalha, assim, muito o dia a dia. Mas, obviamente, você vai ver o Instagram numa tela pequenininha, estreitinha, não se compara com uma tela do tamanho normal. Não tem, não tem o que falar, gente. Não, não, é indefensável, tá? E, obviamente, num risco de queda, ele vai sofrer mais. a parte dessa dobra que nem todo mundo se acostuma e é um aparelho que você pode, num futuro, que eu não sei precisar em quanto tempo, pode ter algum problema nessa dobra aqui. Tem alguns, alguns usuários que eu já vi mais comum no flip do que nesse, tá? Mas tem algum tipo de problema nessa, nessa curvinha aqui, nessa dobra. não vi acontecer com nenhum amigo mais próximo. Acho que a tela, principalmente desse modelo, tá muito resistente, tá muito bem feita, mas eu acho, isso é gosto, tá, gente? Eu acho que pra trabalhar, se você trabalha na mesa, se você tá no escritório, tal, esse aparelho aqui não tem igual. Agora, se você tá mais na rua, eu acho um pouco incômodo esse abre e fecha, tá? Por outro lado, você ganha a possibilidade de usar tela dividida, que fica praticamente, cada lado fica praticamente o tamanho de uma tela ou com a sensação de uma tela única, né? Uma tela esticada. Então, como se você estivesse com duas telas ao mesmo tempo. Então, realmente, é uma experiência muito legal, dá pra colocar três telas, dá pra fazer um monte de coisa aqui legal e, assim, é uma usabilidade diferente e traz novas possibilidades de uso também, por que não dizer? Então, realmente, é um aparelho que me chamam muito a atenção, sempre me chamam a atenção os dobráveis, ainda sou um pouco resistente por conta do preço ser levado mesmo, tá? Porque eu preciso comprar do meu bolso, né? Então, pagar do meu bolso é puxado, eu normalmente acabo comprando um Android e um iPhone todos os anos pra seguir com o conteúdo do canal e eu tenho que pensar muito bem e não posso gastar um dinheiro tão alto e, principalmente, no lançamento, que é onde tem maior interesse pelo aparelho. Esse aparelho costuma ser muito caro, costuma estar na faixa dos 12 mil reais, então, entre 11 e 12, então, é puxado, é difícil. Hoje dá pra encontrar ele por 9,5 ou até por um pouco menos, mas, mesmo assim, é bem, bem puxado mesmo. Mas, pensando em produtividade e também câmeras, né, melhores do que no ano passado, bem melhores, bem mais próximas, aí, da linha S22 Plus, por exemplo, não do Ultra, mas do Plus, eu acho que esse aparelho, ele cresceu muito e, assim, pra jogo, pra foto, pra produtividade, pra trabalho, ele tá sensacional, ele tá muito legal, tá? Agora, aonde que eu vejo o S22 Ultra brilhar? No preço, ele é mais robusto também, dá pra usar uma película, né, uma película de hidrogel, pra dar uma proteção maior pra tela, no conjunto de câmeras e na canetinha embutida, porque aqui, eu preciso comprar essa capinha, que não costuma ser barata, nem sempre tá disponível com facilidade, no site da Samsung, e é um acessório que não é tão simples assim de comprar. E, você acaba gastando um dinheiro a mais, isso aí não tem muito como escapar. Agora, falando um pouquinho aqui, do, vamos dizer, do mais baratinho da turma, né, que é esse aparelho aqui, da Motorola, tá? Esse aqui é o Motorola Edge 30 Pro, e, é, tem um acima dele, que já tem o, o processador, o 8 Plus, geração 1, que é uma melhor, é mais rápido, tem câmera de 200 megapixels, mas também é um aparelho bem mais caro, é um aparelho que está numa faixa muito próxima do Galaxy S22 Ultra. Então, esse aqui, pra mim, eu considero o custo-benefício do ano. Gosto muito dele, tinha a capinha aqui pra mostrar pra vocês, Gosto muito dele, acho que a Motorola acertou no design, acertou na cor, a cor está muito bonita, o aparelho tem uma bateria que dura o dia todo, tem o desbloqueio aqui na lateral, né, com o botãozinho, que deixa eu encontrar que sem a capinha eu ainda estou apanhando um pouco. Então, aí você tem o desbloqueio aqui pelo lado externo, ele tem o desbloqueio aqui na lateral, e ainda tem dupla função nesse botão, você pode colocar alguns extras aqui. As câmeras, gente, não vamos ser realistas, ela é um pouco abaixo, sim, da série S22 Ultra, e eu diria que até um pouco abaixo do dobrável da Samsung, mas você está pagando muito menos, como eu mostrei pra vocês. Então, aquela história, olha, ah, eu vou ter menos atualizações, vou ter somente duas atualizações, mas você está pagando, chega-se a metade do preço de um Galaxy S22 Ultra. Tudo bem, não vem a canetinha, mas tem o som estéreo, tem carregamento sem fio, tem várias coisas, tem um display bonito, tem um display com boas cores, OLED, então, assim, é um conjunto muito, muito interessante pelo preço. Então, pensando em custo-benefício, esse aqui, pra mim, é um aparelho sensacional. Agora, aquela história, se você, o que eu sempre digo, se você quer gastar pouco, você vai num top de linha, tá falando de top, vai nesse aparelho, você não vai se arrepender. Você pode gastar um pouco mais e a tua intenção é tirar boas fotos e vídeos. Pega o S22 Ultra, não tem outra escolha, você vai pegar o melhor e mais versátil kit de câmeras por conta do zoom de 10x, do modo macro e da altíssima qualidade da Samsung. Agora, o seu trabalho é em escritório e você, de repente, quer abrir mão de um tablet, de um Kindle e quer centralizar todos os seus trabalhos e lazer, né, leitura de livros, games, em um único aparelho. aí, esse cara aqui é o mais adequado sem sombra de dúvida. Mas, você vai levar na piscina? Melhor não. Se cair, pode ter problema? Pode, porque ele é mais frágil, tá? Então, você vai colocar uma película aqui? Provavelmente não, tá? Não deve ter nem película pra colocar em cima dessa aqui, que já é uma espécie de película. Então, algumas coisas você não vai poder fazer. Você vai colocar película aqui na tela de fora? Vai. Aqui você consegue. Lado de dentro, não. Entendeu? Vai gastar um pouco mais pra ter essa experiência aqui da caneta, que você vai ter que comprar essa capinha? Sim, vai gastar um pouquinho mais. Então, aqui, a conta fica muito alta, mas, você ganha essa produtividade aqui, que é imbatível. Então, se o seu ponto é produtividade, gente, gasta mesmo, pega o aparelho com a canetinha, você vai resolver o problema por muito tempo. Questão da tela, só o tempo dirá se realmente, e o teu uso, né, se você for um cara cuidadoso ou não, isso aqui que vai definir o quanto vai durar essa brincadeira, tá? Agora, se você é um pouco mais desastrado, o S22 Ultra, e também precisa de boas fotos e vídeos, e também não quer gastar com isso daqui, já quer que venha tudo no mesmo pacote, por menos, S22 Ultra é o melhor top de linha deste ano. Agora, se, por fim, você quer um top de linha, mas quer gastar menos, eu acho que aí o seu aparelho é esse aqui, sem dúvida alguma, apesar de ter menos atualizações, um conjunto de câmera que vai ser um pouquinho mais simples, né, não vai ser o mesmo conjunto, mas você vai ter um aparelho super completo, que vai te atender super bem, vai ter quase tudo que um top de linha consegue entregar, por um preço muito mais baixo. baixo. Então, eu acho que deu, né, para dar um panorama, mais ou menos, do que eu vejo como os melhores aparelhos desse ano. Não esquecendo do aparelho da Asus, mas ele é o mais caro da lista hoje, também, porque acabou de ser lançado, ele vem num kit todo especial, pelo fato de ser um aparelho com foco no público gamer, e é aquela história, se você é o público desse aparelho, você nem olha para esses aqui, nem olha para o S22 Plus, você com certeza vai direto no aparelho da Asus, se você realmente é um público gamer, não tem outra escolha a fazer, é a melhor opção do ano para quem quer jogar, mas jogar a sério, não jogar de brincadeira, jogar de campeonato mesmo, jogar para valer. Então é isso, pessoal, eu tentei mostrar como foi, assim, o meu ano com relação a smartphone top de linha e quais do segmento aí, dos Androids, eu considero as melhores opções do mercado, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.